Boa tarde galera, aqui turma, tô aqui no Verupes, ó, já almocei, fazer passeio, aqui o colega aqui, ó, paraense aqui que morou no Rio de Janeiro, só não é caminhoneiro também, né? Não. Mas trabalha também, é trabalhador. Ah, é igual a prática. Tá vendo aqui, turma? É grande o Verupes, ó, muito grande. Entendeu? Aí, vim almoçar aqui, fazer um tour, daqui a pouco voltando pra balsa aí pra pegar Manaus, hein? Às duas horas da manhã eu em barra, é, a gente, a gente parte, se Deus quiser. O Verupes aqui no Pará, hein? Quem não conhecia, tá com isso aí, vai conhecer agora, aqui, ó, a cuca aqui onde a gente almoçou, dá um ok aí, cuca. Ela tá séria, ela tá séria. Comidinha dela gostosa. Comida típica aqui do local, ó. 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 Obrigado.